Música Estudo mostra que negros e mulheres têm menos acesso a transplantes no país e que maioria dos transplantados são homens brancos. Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,60% em junho. E veja também. Brasil doa 20 milhões de dólares para contribuir com o acesso mundial à vacinação. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a doação de recursos brasileiros destinados à aliança para vacinas e imunização se insere no contexto mundial de combate à fome e à pobreza. O governo quer reforçar investimento de acordo com qualidade prestada pelas unidades de saúde nos municípios. Pegar uma parte importante desses recursos e começar um processo de adesão, de certificação das equipes. A aeronáutica alerta para queimadas comuns nessa época de seca. Elas podem prejudicar o tráfego aéreo. É agora, entre os meses de julho a setembro, que o Sindacta registra problemas de fumaça das queimadas no espaço aéreo brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi aberto hoje em Brasília o 27º Congresso do Conascens, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O ministro Alexandre Padilha participou do evento e deixou claro que a intenção do governo é reforçar o investimento de acordo com a qualidade prestada pelas unidades de saúde nos municípios. O Congresso foi aberto pelo ministro da Saúde Alexandre Padilha, que representou a presidenta Dilma Rousseff. Mais de 3.500 pessoas de todas as regiões do país participaram do primeiro dia do encontro. Secretários Municipais de Saúde, gestores e conselheiros foram assinadas portarias que criam programas de avaliação das equipes de saúde e sistemas de pontuação para distribuição de recursos para o setor. Eu acredito que agora pode mudar, certo? Há uma política onde o usuário pode ter melhoria, ter uma ciência melhor. Paralelo ao encontro, também ocorre o 8º Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência, que tem participação especial da biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que inspirou a lei Maria da Penha contra a violência doméstica. Ela foi vítima de duas tentativas de homicídio do ex-marido e ficou paraplégica. Maria da Penha recebeu a medalha Dom Helder Câmara pela luta dela contra a violência. Nós precisamos que sejam capacitadas pessoas que no momento em que essa mulher vítima de violência doméstica chega numa emergência, que pelo seu olhar ela seja reconhecida como sendo vítima de violência doméstica e seja acolhida de uma maneira diferenciada. Segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os recursos federais repassados aos municípios ainda estão aquém do necessário para suprir as demandas da rede pública de saúde e é preciso mudar os critérios desses repasses para que regiões mais pobres sejam mais beneficiadas. Nós temos no Brasil diversas realidades e cada realidade não pode ser tratada com igualdade. nesta mesma condição nós temos que obedecer os três princípios constitucionais do SUS que é a igualdade, a universalidade, mas a equidade. Para esses nós temos que encontrar meios e ninguém melhor do que os gestores locais, prefeitos, secretários municipais de saúde de cada um desses locos que vão falar aquilo que eles necessitam. O ministro Alexandre Padilha deixou claro que quer mais comprometimento dos municípios na melhoria do atendimento do Sistema Único de Saúde. Para isso, o governo está liberando 800 milhões de reais. Vão receber esses recursos os municípios que participarem dos programas de controle de qualidade do Ministério da Saúde. A mudança que nós estamos fazendo é premiar a qualidade, é pegar uma parte importante desses recursos e começar um processo de adesão, de certificação das equipes, sendo acompanhadas por universidades, por institutos parceiros do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde quer repassar recursos a mais para quem está disposto a atender com qualidade a população. Médicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que obtiveram um diploma de graduação de instituições do exterior, reconhecidas no país de origem, podem fazer o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos do Ministério da Educação. As inscrições estão abertas até amanhã pela internet. A prova objetiva vai ser aplicada no dia 28 de agosto. A prática, nos dias 1º e 2 de outubro. O Brasil doou 20 milhões de dólares para a Organização Aliança Global para Vacinas e Imunização. A Aliança é uma iniciativa internacional que tem como objetivo permitir o acesso mundial à vacina. As ações nos últimos 10 anos preveniram pelo menos 5 milhões de mortes. Cerca de 2 milhões de crianças morrem por ano no mundo vítimas de doenças que poderiam ser evitadas com vacinação apropriada. Apesar de 82% das crianças terem acesso às vacinas, uma em cada cinco ainda não recebe as doses necessárias para uma vida saudável. É o que aponta o Fundo das Nações Unidas para Infância, o Unicef. São números que levaram o governo brasileiro a doar 20 milhões de dólares para a Aliança Global para Vacinas e Imunização, uma iniciativa lançada em 2000 para garantir a democratização do acesso a vacinas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a doação de recursos brasileiros destinados à Aliança para Vacinas e Imunização se insere no contexto mundial de combate à fome e à pobreza. Essa doação vai ser feita em parcelas iguais ao longo de 20 anos e vai contribuir para a imunização de crianças de países de baixa renda. Esse recurso que o Brasil está doando ao GAVE contribui não só para melhorar a saúde desses países que vão receber essa vacina, mas também ajuda a proteger o mundo inteiro, inclusive o próprio Brasil, porque é recurso que vai ser utilizado, por exemplo, para comprar vacina contra poliomielite ou vacina contra o sarampo, que vão ser usadas em países da África e da Ásia, prevenindo que casos desses países pudessem ser importados para o Brasil. Um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que os efeitos das desigualdades sociais brasileiras se estendem às cirurgias de transplante de órgãos, como coração, fígado, rim, pâncreas e pulmão. A maioria dos transplantados são homens de cor branca. De acordo com o estudo, de quatro receptores de coração, três são homens e 56% dos transplantados têm a cor de pele branca. No transplante de fígado, 63% dos receptores são homens e 37% mulheres. De cada dez transplantes de fígado, oito são para pessoas brancas. Segundo a análise do IPEA, homens e mulheres são igualmente atendidos nos transplantes de pâncreas, mas 93% dos atendidos são brancos. A maioria absoluta de receptores de pulmão também são homens, 65%, e pessoas brancas, 77%. O mesmo fenômeno ocorre com o transplante de rim. 61% dos receptores são homens, 69% das pessoas atendidas têm pele clara. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Transplantes, há mais de 1.300 equipes médicas autorizadas a realizar transplantes em 25 estados brasileiros, em mais de 500 hospitais. O estudo sobre a desigualdade de transplantes de órgãos está disponível no site do IPEA. E veja a seguir, levantamento divulgado na França aponta que o país investiu 25 bilhões de dólares no Brasil nos últimos oito anos. E queimadas nesta época do ano podem prejudicar o tráfego aéreo. É agora, entre os meses de julho a setembro, que o Sindacta registra problemas de fumaça das queimadas no espaço aéreo brasileiro. O Banco de Imagens do Ministério do Turismo está disponível com fotografias de diversos pontos turísticos do país para divulgar o turismo brasileiro. Informações sobre como utilizar o acervo no site do Ministério. As queimadas comuns nesta época de seca podem prejudicar o tráfego aéreo. O alerta é da aeronáutica. Os problemas causados pela fumaça de queimadas são parecidos com o nevoeiro. O piloto perde visibilidade e somente são permitidos voos e decolagens por instrumentos. Mas nem todo piloto tem licença para isso. Como ele só pode operar em condições visuais e o aeródromo não está nessas condições, ou seja, está operando em condições de instrumento, ele não vai poder pedir para decolar ou até para pousar se ele vem de um aeródromo que já está operando visual. Em Brasília, o Sindacta 1, que monitora o espaço aéreo de grande parte das regiões sudeste e centro-oeste, tem um centro meteorológico de vigilância. Aqui, casos de interferência da fumaça são comunicados. E os pilotos também pedem informações sobre o tempo e as condições de voo. O tempo seco do inverno é período crítico para as queimadas. E é agora, entre os meses de julho a setembro, que o Sindacta registra problemas de fumaça das queimadas no espaço aéreo brasileiro. No mesmo período do ano passado, foram mais de 1.100 casos. A maior parte nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A fumaça afeta os voos se estiver num raio de 30 quilômetros do aeroporto. Idêntico ao nevoeiro, sendo que o nevoeiro é uma condição natural. E a queimada tem repórter de ser provocada pelo homem. E isso prejudica o controle do tráfego aéreo nesse aspecto. Um levantamento divulgado na França apontou os números dos investimentos feitos pelo país europeu no Brasil nos últimos oito anos. No total, foram 172 projetos, gerando um valor de aproximadamente 25 bilhões de dólares. O levantamento da Rede Nacional de Informações sobre Investimento, o RENAI, foi apresentado esta semana em Paris e contou com a participação do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. O setor que mais se destacou foi o de indústrias de transformação, com 40,7% do total, envolvendo 109 projetos. Em segundo lugar, está o comércio varejista, responsável por 18,4% dos recursos previstos. Em terceiro, a produção e distribuição de eletricidade, gás e água, com 14,2% de participação no valor total de investimentos anunciados para o período. Com 13,8% de investimentos, aparece o setor de transporte, armazenagem e comunicações. E, por último, o segmento alojamento e alimentação, com 6,6%. A região que mais recebeu investimentos da França foi a Sudeste, com 22,4% do total de recursos previstos, seguida pelas regiões Sul, com 8,9%, e Nordeste, com 2,4%. Por unidades da Federação, os estados mais beneficiados foram Rio de Janeiro, com 11%, seguido por Minas Gerais, 7%, e Paraná, 4,8%. O Índice Nacional da Construção Civil apresentou uma variação de 0,60% em junho. O índice é calculado pelo IBGE. O resultado dos últimos 12 meses foi menor do que o período anterior, ficando em 6,82%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 790,90, em junho passou para R$ 795,64. No ano, a mão de obra subiu 7,4%, enquanto os materiais registraram 1,36%. Pressionada pelo reajuste salarial do Mato Grosso, a região Centro-Oeste, com alta de 1,73%, ficou com a maior variação regional em junho. Os custos regionais por metro quadrado foram R$ 836,29 no Sudeste, R$ 798,12 no Centro-Oeste, R$ 790,10 no Norte, R$ 778,48 no Sul e R$ 754,27 no Nordeste. A seguir, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça diz que ECAD deve ser condenado por prática de cartel e tira as dúvidas sobre as exigências do Inmetro para o uso dos novos públicos. Tem que substituir tudo, né? Não sei o quê. Está disponível no portal do Ministério da Educação a coleção História-Geral da África. A tradução da obra para o português foi realizada em parceria com a Unesco e a Universidade Federal de São Carlos. São quase 10 mil páginas de história, contada do ponto de vista dos africanos. Para a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição, deve ser condenado por prática de cartel. Saiba por quê na reportagem de Carla Wattier. Formado por nove associações, o ECAD é responsável pelo recolhimento e distribuição dos direitos autorais no Brasil. Repassa a cantores, músicos e compositores o direito sobre a veiculação de músicas tocadas em festas, barzinhos, shows. A pedido da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça investiga o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição desde o ano passado, por suposta prática de cartel. E agora concluiu que há sim conduta lesiva à concorrência. Apesar de ter um monopólio legal na arrecadação, o ECAD não pode fixar os preços cobrados e muito menos unificá-los. Segundo a Secretaria de Direito Econômico, os valores deveriam ser determinados por cada associação, baseados nos próprios custos, estabelecendo concorrência entre elas. Essa maior concorrência no setor certamente teria implicações muito positivas para os autores, na nossa opinião, porque eles conseguiriam obter mais transparência na cobrança desses valores também. E de outro lado também, eu acho que isso beneficiaria os usuários, rádios, TVs por assinatura, hotéis, restaurantes e o consumidor final, que poderiam exigir valores mais adequados para a execução desses direitos autorais, dessas obras musicais, já que as associações teriam que correr também entre si para oferecer esses serviços a esses usuários. A Secretaria de Direito Econômico recomenda ainda que sejam retiradas as barreiras que impedem a criação de novas associações e que o ECAD seja fiscalizado por algum órgão do governo, o que não acontece hoje. A decisão segue para julgamento do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que dará a palavra final. Em nota, o ECAD questionou a prática de cartel apontada pela Secretaria de Direito Econômico e justifica que, abre aspas, as atividades de arrecadar e distribuir direitos autorais não são de natureza econômica, já que a música não pode ser caracterizada como um bem de consumo, a ser ditado pelas regras da concorrência. Fecha aspas. O escritório afirmou ainda que pretende levar ao Cade todos os argumentos jurídicos. O comércio não pode mais vender equipamentos com plugues fora do padrão brasileiro de plugues e tomadas estabelecido pelo Inmetro. A principal mudança é o novo formato que impede o contato com o metal na hora de inserir o plugue para encaixar. Mas a população ainda tem dúvidas. Desde 1º de julho, o comércio só pode vender equipamentos eletrônicos com um novo padrão de plugues de tomadas, estabelecido pelo Inmetro. A mudança é para evitar acidentes, como choques elétricos. Mas ainda são muitas as dúvidas. Tem que substituir tudo, né? Não sei o que. Ainda não ouvem falar nada sobre isso. Fica em dúvida, né? Se realmente tem, está valendo a lei, se não está. Apesar das dúvidas da população, não é preciso trocar todas as tomadas da casa por causa da mudança dos plugues. A recomendação é apenas para aparelhos de grande porte, como máquinas de lavar roupa e geladeira. Nós recomendamos a substituição da tomada porque a tomada antiga com o uso de adaptador pode produzir uma situação de risco que não será vista pelo consumidor. Para os eletrodomésticos menores, que consomem menos energia, a indicação é usar um adaptador, que custa em média R$ 5,00. A situação de tomada antiga com plugue de equipamento novo exige uma posição do consumidor. Ou ele substitui a tomada, que é a melhor medida e a mais recomendável. Mas na impossibilidade disso, ele pode usar um adaptador adequado. Antes da mudança de padrão dos plugues, em 2009 já havia entrado em vigor um novo padrão para as tomadas elétricas. Mas o especialista explica, quem tem tomadas e plugues no padrão antigo não precisa fazer nenhuma mudança. Todos os equipamentos vão continuar funcionando normalmente. Mas as construções devem ser feitas com a instalação elétrica no novo padrão. A presidenta Dilma Rousseff passa o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais. Na segunda-feira, retoma a agenda. Pela manhã estão previstos os espaços internos. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade de comemoração dos 60 anos da CAPES e da entrega do prêmio Anísio Teixeira. Criado há 30 anos, o prêmio é concedido a professores e pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e da educação no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem a Anísio Teixeira, patrono da educação brasileira e primeiro diretor da CAPES. A solenidade está marcada para as 3 da tarde aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Carla Vatier. E na terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa do lançamento do plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. Veja agora os fatos que marcaram a semana no governo federal. O corpo do ex-presidente Itamar Franco foi cremado em contagem em região metropolitana de Belo Horizonte. Itamar morreu no último sábado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff compareceu ao velório na Câmara Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O Estádio Nacional de Brasília foi a primeira arena que será utilizada na Copa de 2014 a receber uma vistoria antibomba. Bombeiros e policiais foram mobilizados para a ação. Na operação, realizada pelos Ministérios do Esporte e da Justiça, foram utilizados robôs e cães farejadores. Um relatório do Ministério do Meio Ambiente apresentado nesta semana mostra que o desmatamento na Amazônia caiu 44% em maio, em comparação a abril deste ano. A redução da área desmatada vista no satélite é superior a 200 quilômetros quadrados. Em Rondônia, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de início do desvio do Rio Madeira para a Usina Hidroelétrica Santo Antônio. Até 2015, a usina vai gerar energia para abastecer 11 milhões de residências. A produção da indústria nacional cresceu em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Na passagem de abril para maio, a produção industrial teve alta de 1,3%. O avanço mais acentuado foi registrado em Goiás, 15%. O Brasil vai produzir 162 milhões de toneladas de grãos na safra 2010-2011, um novo recorde, segundo os números divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Em dois meses, a campanha nacional do desarmamento arrecadou mais de 9 mil armas e 30 mil munições em todo o país. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Justiça. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai intensificar a fiscalização na Light, concessionária que controla a distribuição, geração e comercialização de serviços de energia em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por causa de explosões de bueiros na cidade durante esta semana. O governo federal está desenvolvendo estratégias para assegurar a efetiva implantação do sistema de acesso à informação pública no Brasil. Um seminário internacional em Brasília debateu o assunto. O Ministério da Justiça e a Anvisa alertam os consumidores sobre anúncios de medicamentos, suplementos alimentares e outros produtos para a saúde. Para identificar casos de propaganda enganosa, a Anvisa lançou uma publicação que orienta o consumidor. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um teleférico. Esse é o primeiro transporte de massa por cabo do Brasil e milhares de moradores da comunidade vão ser beneficiados. O projeto faz parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O Exército lançou dois foguetes terra a terra totalmente digitalizados. Com a nova tecnologia, o Brasil passa a ser referência na fabricação de foguetes. O lançamento foi feito no campo de instrução de Formosa, em Goiás. O Anuário do Transporte Aéreo, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil esta semana, traz os dados estatísticos e econômicos do setor em 2010. Rotas, aeroportos, tarifas. No ano passado, a tarifa média foi a menor registrada, de R$ 282,00 por trecho. Uma queda de 18% em comparação com 2009. O governo federal aumentou os gastos em 146% na área social, entre 1995 e 2009. Emprego e previdência social receberam mais da metade dos recursos dirigidos para a política social. O estudo foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA. Cai o número de mortes e de casos graves de dengue no país no primeiro semestre do ano. Os dados da doença foram divulgados pelo Ministério da Saúde. A maioria dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde é de nível médio. Para qualificar a atuação desses profissionais, o Ministério da Saúde desenvolve um programa de formação, o Profaps. Só este ano, foram liberados R$ 63 milhões de reais para a formação desses profissionais nos estados. Por Arassal, NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR. 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 NBR.